Oh, milagroso São Lázaro, grande amigo de Jesus, valei-me nesta hora de aflição e doença. Preciso da vossa valiosa cura milagrosa. Acredito na ajuda para vencer as lutas do dia a dia. E as forças malignas que procuram tirar-me a paz e saúde. Oh, São Lázaro, cheio de chagas, libertai-me das doenças infecciosas e contagiosas que querem contaminar meu corpo com enfermidade. Oh, São Lázaro, ressuscitado por Cristo, iluminai os meus passos a fim de que, por onde eu andar, não encontre armadilhas ou empecilhos quaisquer. E, guiado pela vossa luz, me desvie de todas as emboscadas preparadas pelos meus adversários. Oh, São Lázaro, guardião das almas, estendei as vossas mãos agora mesmo sobre mim, livrando-me dos desastres, dos perigos contra a vida, da inveja, da inveja e de todas as obras malignas. Oh, São Lázaro, que comia as migalhas caídas da mesa dos ricos. Deus, abençoai minha família, o meu pão de cada dia, a minha casa, o meu trabalho, curando todas as doenças do corpo e espirituais, cobrindo-me com o véu da prosperidade do amor, da saúde e da felicidade. Que minha família se mantenha unida, por Cristo nosso Mestre, na força e luz do Espírito Santo. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.